Vamos lá, guys. Vou sortear algum inscrito agora pra levar 50 dólares lá no csgo.net. Eu vou entrar na conta dele e depositar naquele jeitão, usando o cupom SORT, é claro. Testeiro. Graxa. Brenin. Vai passar pro Léo. Não passou pro Léo. O Brenin com a foto do Faustão Criança ganhou. Brenin, você está aí? Tô aqui. Na hora que você for depositar no csgo.net, você usa o cupom SORT, tá? Pra você ganhar os 40% de bônus. Além disso, guys, usando o cupom SORT no csgo.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de sete facas gama dopplers, tá? Sete facas gama dopplers e sete luvas verdes. Lá basta depositar no csgo.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. Olha só! Ele é um profeta? Rodilindo vai ser bola de ouro um dia, será? Vamos ver as skinzinhas dele. Olha, ele não tem skin de cs, ele tem umas medalhas aqui de serviço, cinco anos de serviço. Mano, ele já joga cs há mais de cinco anos pra ele ter essa medalha. E não tem skin nenhuma. Não sei se já teve, vamos ver quanto tempo de jogo ele tem, mais de duas mil horas. Não sei se ele já teve skin um dia, mas se nunca teve, ele tem a vontade de ter. E é isso que a gente vai tentar conseguir pra ele hoje. A primeira faca que eu, Saulo, tive no cs foi uma Falcon Scorched. Então eu vou tentar conseguir pra ele a mesma faca que foi a que eu tive pela primeira vez no cs. Que eu comprei, eu já contei essa história, inclusive, esses dias on live. Mano, dá pra gente tentar pegar uma Shadow também, né, velho? A Shadow é top, eu gosto da Shadow Daggers. Vamos tentar essa Shadow com cinco dólares, vamos. Parou, 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 parou. Parou, 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 parou. Agora eu vou jogar 13 dólares e 93, que é o dinheiro todo do bônus. Ah! Tá lá! Porra, 10 dólares virou uma faca, show. A gente depositou 100 dólares na conta dele. 40 dólares veio totalmente grátis por causa do cupom sorte. Depositou 100 o cupom sorte e fez entrar 140. Então é como se a gente tivesse gastado 20 dólares pra pegar essa faca. Legal. O outro, ó, chegou a faca do menino já. Veio testada em campo. Vale quase 400 reais. Agora, mano, o luva eu acho que não é muito interessante a gente buscar aqui, não. Acho melhor a gente começar a tentar pegar umas skinzinhas pra ele jogar na moral, tá ligado? Tipo uma casinha de uns 20 doll, uma imperatriz, pô. Uma imperatriz, tá maluco? Top. Tentar pegar essa imperatriz com 1 dólar. Vou tentar pegar essa AK aqui agora, irmão. Com dor, doll. É possível que não vai vir. Ah, na moral, deixa eu pegar essa porra logo. Cacete, essa AK tá mais difícil que tudo. Ah, não, não é possível essa. Foda-se, AK. AK aí tá... Ah, não, essa daqui é muito melhor que a imperatriz. O velho, a AK tá tudo zicada, mano. Não, 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 não. Tira essa AK daqui, irmão. Não, 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 não. M4. M4, M4 desse maker. Isso. Ufa, né? Consegui. Tá bom, tá bom. Consegui uma M4. Agora eu preciso de uma AK-47 pra tu, irmão. Agora é questão de honra, né? Eu vou brigar por ela. Ah! Chama, porra! Tá me tirando. Peguei, irmão. Peguei, peguei uma faca. Peguei uma M4. Peguei uma AK. Vamos só esperar chegar essa AK aqui pra ele, pra gente aceitar. R$ 566. Ah, R$ 108. É R$ 110, mais ou menos. Pelo menos a gente conseguiu pra ele umas skinzinhas bonitas. Talvez ele nunca teve faca. Talvez ele nunca teve M4 legal. Talvez ele nunca teve uma AK legal. Então, cinco anos jogando, tava na hora de merecer umas skinzinhas legais. Parabéns aí, viu, Brenão? Lá de Niterói. Chama! 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 Tchau! 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 Tchau!